Novinhado, topa tudo Vem cá novinho, hoje tu vai se envolver Cai pra minha teta, que eu tô querendo você Não pensa que o sofrega de hoje não passa, não O mundo sentado vai sentir minha pressão Achou que eu não aguento, pois você tá enganado Olha o meu talento, vou te mostrar o que eu faço Tá muito se achando quando o provar vai gamar Mas toma cuidado para não se apaixonar Novinhado, topa tudo Novinhado, topa tudo Novinhado, topa tudo Novinhado, topa tudo Ela quer enxergar a benzir Quer deixar o bloco maluco Quando o DJ comandar, ela vai ajoelhar E vai mama todo mundo 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 Novinhado, topa tudo Novinhado, topa tudo Ei, sapeguinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Só deixa eu colocar na sua xoxota Ei, sapeguinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Só deixa eu colocar na sua xoxota Alguém, carovinho, hoje tu vai se envolver Vai pra minha teta, eu tô querendo você Não pensa que o seu fraca de hoje não passa, não O mundo sentado vai sentir minha pressão Achou que eu não aguento Pois você tá enganado Olha o meu talento Vou te mostrar o que eu faço Tá muito se achando quando o povo vai me amar Mas toma cuidado para não se apaixonar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado